Veja os principais fatos de 14 de janeiro na história do rock, agora em Rocklogia. Neste dia, em 1959, nascia Geoff Tate, em Stugarda, Alemanha. Ele é o vocalista do Queensrash, desde a formação da banda, desde que ainda se chamava The Mob, em 1981. Geoff também é o compositor de várias canções, muitos hits do grupo. Em 2012, ele foi convidado a se retirar do Queensrash, devido a brigas e desentendimentos. Nesta época, ele fundou o Operation Mindcrime, em que está até hoje. Em 1965, nascia o guitarrista Zach Wyde, em Bayonne, estado americano de Nova Jersey. Ele é mais conhecido por ter sido guitarrista de Ozzy Osbourne, desde 1987. Seu primeiro álbum com o Madman foi no Rest for the Wicked. Depois disso, gravou outros nove discos, entre trabalhos de estúdio e ao vivo. Em 1998, formou a sua própria banda, o Black Label Society, na qual, além de guitarrista, também atua no vocal e compõe a maioria das músicas. Zach Wyde é considerado um dos guitarristas mais bem-sucedidos da sua geração, recebendo diversos prêmios e títulos. Em 1969, nascia em Warren, Ohio, Dave Grohl. Multi-instrumentista, cantor e compositor, ele ficou famoso por ser um dos fundadores e baterista do Nirvana, de 1987 a 1994. Com o fim da banda, depois da morte de Kurt Coben, Dave fundou o Foo Fighters, no qual assumiu o vocal e a guitarra. O grupo segue com muito sucesso até hoje. Dave Grohl ainda fez uma breve participação na bateria do Queens of the Stone Age e no projeto Dan Crockett Vultures. Foi considerado o 27º maior baterista de todos os tempos pela revista Rolling Stone. Em 1977, David Bowie lançava o 11º álbum de sua carreira, chamado Law. É considerado um dos mais influentes da carreira de Bowie, faz parte da chamada trilogia de Berlim. Junto com os álbuns Heroes e Lodger, são os três trabalhos produzidos na Alemanha, com colaboração do produtor Brian Enno. O tema central do disco é a dependência química e as dificuldades de superar as barreiras provocadas por esse mal. A poesia de David Bowie consegue ainda ampliar o significado das letras. Law recebeu diversos prêmios e certificados, além de um grande reconhecimento. Aparece frequentemente na lista dos melhores álbuns. E estes foram os destaques de 14 de janeiro. O que você achou de tudo isso? Comente aqui embaixo. Faça como estes nossos amigos que participam e mantém o canal ativo. Deixe seu like também e se inscreva em Rocklogia para não perder nenhum vídeo sobre rock que postamos por aqui. Agora outros vídeos devem estar aparecendo por aqui. Escolha um e continue mais um pouquinho conosco. Obrigado por ter assistido e até a próxima!